Na Organização Mundial do Comércio, em Genebra, começou a corrida ao cargo de diretor-geral. O francês Pascal Lamy termina no final de agosto o segundo mandato de quatro anos. Na história da organização nunca houve tantos candidatos ao cargo. São nove, seis homens e três mulheres, quase todos oriundos de países emergentes, incluindo o Brasil. Até dia 31 de janeiro, de forma individual, terão de enfrentar os representantes dos 158 países-membros e a explicar a visão que têm para a organização. A decisão final terá de ser tomada por consenso até 31 de maio. Dezoito anos após a criação, a OMC conseguiu dar alguns passos na liberalização do comércio mundial, mas persistem ainda muitas barreiras, tais como subsídios e taxas aduaneiras. Um travão ao crescimento do comércio mundial, como defende Pascal Lamy, que teve de constatar em 2011 o impasso nas negociações da Ronda de Doá. Este ano, de acordo com as previsões da OMC, o comércio mundial deverá crescer 5,6% em termos de volume. Representa uma aceleração face a 2012, mas está ainda longe dos quase 14% registados em 2010. E foi para eliminar os obstáculos ao comércio internacional, impulsionado pela entrada da China na organização em 2001, que a OMC lançou o ambicioso projeto da Ronda de Doá, mas uma década depois as negociações não avançaram. Países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento opõem-se, por exemplo, sobre a questão da agricultura e as negociações comerciais decorrem sobretudo a nível bilateral ou regional. O OMC, segundo vários analistas, ficou relegado à tarefa de resolução de conflitos entre governos.